Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer discursou hoje na abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2018 e afirmou que o setor privado tem papel central no desenvolvimento do país. Temer disse também que em dois anos de governo fez reformas importantes, como a modernização trabalhista e o teto de gastos públicos, o que tornou o Estado brasileiro mais eficiente. Segundo o presidente Temer, o governo conseguiu controlar a inflação e baixar os juros e destacou que o Brasil é um país atrativo para investidores. Eu quero deixar-lhes uma mensagem de fundado otimismo. Nós vamos fechar o ano com mais crescimento econômico. Convenhamos, nós pegamos um país com o PIB de menos 3,6. Logo no primeiro ano, tivemos um positivo de 1,1. E neste ano, se Deus quiser, estaremos entre 2% e 2,5%. O emprego formal, reitero, tem saldo positivo. A produção de bens de capital continua a aumentar. As exportações e importações permanecem em expansão. O regime de câmbio garante ajustes rápidos. As reservas brasileiras estão em patamar elevado. O Brasil é credor externo. Este é o país em que os convido a investir sempre mais. Estejam certos. Investir no Brasil é ganhar. Ainda na abertura do Fórum de Investimentos, o presidente Michel Temer defendeu o diálogo como essencial para a democracia. O diálogo é da própria essência da boa política e da democracia. É, aliás, a sua fortaleza. Aliás, quando alguns rejeitam o diálogo e tentam parar o Brasil, nós exercemos autoridade para preservar a ordem e os direitos da população. Mas, antes disso, um diálogo é fundamental. Leve quanto tempo levar, porque isto é fundamental para o exercício que a Constituição determina. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, divulgou nove propostas para aumentar a concorrência no setor de combustíveis e, com isso, reduzir os preços ao consumidor final. Entre as propostas, o CAD de CUT, que seja permitido a que produtores de álcool vendam diretamente aos postos e a liberação da importação de combustível pelas distribuidoras. As propostas estão disponíveis no portal do CAD. A taxa de desemprego no país recuou entre fevereiro e abril. Dados do IBGE divulgados hoje mostram que, no trimestre móvel, a taxa de desocupação ficou em 12,9%, abaixo da registrada no trimestre encerrado em março. O resultado sinaliza uma melhora após três altas consecutivas do desemprego. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na nossa página na internet. A qualquer momento, nós voltamos com a transmissão ao vivo dos debates do Fórum de Investimentos Brasil 2018. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.